E agora vamos conferir o número parcial de brasileiros imunizados contra a Covid-19. Por enquanto, essa é a única maneira de voltarmos à normalidade. Nos primeiros nove dias de vacinação, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 26, o Brasil imunizou, vamos ver o número, 843.678 pessoas. De acordo com informações coletadas com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, continuamos na torcida para que todos os brasileiros sejam imunizados o quanto antes.